Olá internauta, tudo bem? Nós estamos aqui para convidar você a acompanhar com a gente a partir das 7h30 da manhã desta quarta-feira ou Acontece Regional. E a gente quer saber, está faltando água na sua casa? Tem algum problema de abastecimento? Mande para a gente uma fotografia ou então um comentário sobre essa questão da crise hídrica no estado de São Paulo e especificamente aí na sua cidade, como está o seu bairro. Você pode usar a nossa fanpage no Facebook, a página do Acontece Regional Campinas. Teremos também nesta quarta-feira o quadro sobre tecnologia com o Rafael Gniper. É, nesta quarta-feira a gente vai falar especificamente sobre o Enem. Eu vou mostrar para vocês alguns aplicativos que podem dar aquela mãozinha na hora dos estudos, nesta quarta-feira, a partir das 7h30 da manhã.